Em terra quente, o Papa Francisco não podia ter sido recebido de outra maneira que não esta. Gritos calorosos de um povo ansioso pela visita da mais alta figura da Igreja Católica. Pela primeira vez em Moçambique, neste segundo dia em Maputo e depois de recebido pelo Presidente do país, Francisco, num pavilhão cheio de jovens de diferentes confissões religiosas, deixou conselhos aos mais novos para que evitem maus caminhos. Em momentos difíceis, dolorosos, quando parece que tudo lhes cai em cima, ficam postados na resenhação. É preciso estar muito atento, porque esta atitude faz com que te encaminhes pela estrada enrada. Durante o encontro interreligioso, de sorriso na cara, o Papa Francisco assistiu a várias performances culturais, todas centradas numa só palavra, reconciliação. Palavra também que liderou o discurso do líder da Igreja Católica. Durante a manhã, Francisco esteve no Palácio da Ponta Vermelha com o Presidente moçambicano, onde fez o primeiro discurso oficial da visita, que terá como ponto alto a missa campal prevista para esta sexta-feira no Estádio Nacional do Zimpeto.